Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar, já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você E nesses desencontros eu insisto em te encontrar E como se eu partisse já pensando em voltar E como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Quando se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, amo você E me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é o recomeço E diga logo o que te trouxe aqui E fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E fala que você não me esqueceu E a solidão não doa, eu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Diga logo o que te trouxe aqui Com essa boa gente Fabrício Fiore Uma das melhores vozes aqui do Brasil Obrigado É sério E sou mega fã Obrigado Obrigado por ter aceitado o convite É isso Foi um prazer Obrigado pelo convite Fiquei muito feliz E sempre que precisar Pode contar comigo Foi ótimo E Henrique Azevedo Nos relões aqui Mais uma vez Arrasou Obrigado Bom demais Obrigado 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 Obrigada Beijo gente Compartilha Comenta E é isso aí Vocês já sabem o resto